Fala família! Como são vocês? De um perfume importado e de seu contratipo da In The Box. Da In The Box, o My Pie Up, o 212 VIP Man. Coisa boa, né? Então vamos lá, sem dó nem piedade, falar um pouco dessa perfumosidade. Primeiro, 212 VIP Man, né? Olha só, esse é o fraco. Tá aqui o perfumosidade, né? Vamos lá. Ó! É elegante, sensuais, pra sentir claramente uma pancada de matéria-prima muito boa, meu. Eu vou passar o perfume My Pie Up, então vamos ver como que é essa perfumosidade. É isso. Eu vi, mas a saída dele é um pouco mais cítica do My Pie Up. São bem parecidos. O que tem, assim, Equanimis ali, né? Pelo menos desse início aí. Espero que vocês tenham gostado. Próxima! Fui! Tchau, tchau!